Você não disse que você ia voltar pro Rio, Bárbara? Pois é, Paco, mas eu não consegui. Minha consciência não deixou. Mas a gente combinou que a gente ia dar um tempo pra esfriar a cabeça pra depois voltar a conversar. Eu preciso desse tempo, Bárbara. Não vai fechar a porta? Paco, eu... eu... eu tive pensando sobre tudo isso que aconteceu com a gente, sabe? Eu acho tudo muito estranho. Parece que você foi enfeitiçado por essa mulher, sedado, drogado, sei lá o quê. Mas eu te garanto que não é nada disso que tá acontecendo. Eu tô apaixonado por ela, Bárbara, mas você não quer ouvir, quer? A gente tem que conversar sobre o nosso filho. Sobre essa criança que vai nascer, é esse o assunto. Mas também a gente não vai resolver nada agora, então por favor, não me impressione. Olha que não tava nos meus planos vir aqui te encontrar, tá bom? Até porque eu já fui humilhada demais, eu sei que você não quer mais me ver. Mas eu gosto muito de você. Porque além de pai do meu filho, você sempre foi meu amigo, eu não podia deixar de te dizer isso. Você tá caindo numa armadilha, Paco. Eu tenho certeza que essa mulher e esses amiguinhos dela só podem estar tentando te dar algum tipo de golpe. O que você tá dizendo, Bárbara? Sinceramente, acho que você perdeu a noção. A preta não sabe nada sobre mim. Não sabe sobre a minha vida, sobre o meu pai, não sabe que eu sou de família rica. Deixa de ser bobo, todo mundo sabe que você é rico, você é o maior herdeiro do Brasil. Até o garçom do restaurante ali da frente já viu alguma foto sua, já ouviu falar alguma coisa sobre você e seu pai. Mas eu te garanto que a preta não sabe que eu sou rico. Você gosta de se iludir, não? Você gosta de se iludir. Bárbara, eu me sinto profundamente ofendido com essas suas insinuações. Eu queria que você fosse embora. Por que você não suporta ouvir a verdade? Chega. Eu não aguento mais, eu não quero mais ouvir falar disso, tá legal? E então, conseguiu? Fala! Claro. Cartão de crédito, identidade. A identidade tá com a foto meio apagadinha, nem vão reparar que não é você. Agora só mostra a identidade se eles pedirem, Kaique. Aí depois você faz tudo como a gente combinou. E aí, já treinou a assinatura do Paco? Como é que tá? Treinei bastante, tô fera. Você não quer que o Paco Lambertini aqui compre uns presentinhos pra você, não? A Kaique tá louco, nem cansar. Imagina, tudo que você comprar tem que ir direto pra casa da outra. Se não, não corre o risco do Paco descobrir que a gente é que tá por trás disso tudo, meu Deus. E o que que nós vamos dar a essa pobre família? Sei lá. Acho que o sonho dessa velha deve ser sair do tanque. Uma máquina de lavar moderna, um aparelho de ar-condicionado. Sei lá, se vira, cria. Pois não, senhor? Bom dia, meu amigo. Bom dia. O negócio é o seguinte, eu vou querer um aparelho de ar-condicionado, um fogão de seis bocas, uma máquina de lavar roupa de última geração, um videocassete e uma máquina de costura. E aí, é só? Não. Eu vou querer também uma TV de 29 polegadas. Acho que em estoque só temos de 20 polegadas. Tudo bem, vai de 20 mesmo. E qual é a forma de pagamento? Cartão de crédito. Pois não, senhor. Sr. Paco Lambertini? Eu mesmo. Assina aqui, por favor. Pronto. Posso ver sua identidade? Claro. Você já trabalhou na televisão, não trabalhou? Não, senhor. Ah, que isso. Cinema você fez. Imagina. Se não fez, devia ter feito, viu? Você é muito bonita. Ah, antes que eu me esqueça, eu queria que isso tudo fosse entregue neste endereço aqui, embrulhado para presente. Pode ser? Como o senhor quiser. Você é muito gentil.